Na moral, número de 1 a 8, fala pra mim 6 Demorou E você Augusto, fala pra mim 2 Encosta pra cá, já na segunda fase W.M. Magre Versus, 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 nada mais, nada menos do que A J.I. Preto Aê, pra começar essa batalha, segunda fase Eu quero a vibe de vocês, joga a mão lá em cima E aí, DJ AD, joga a mão lá pra cima Eu tô vendo aqui, hein Na moral, que não tô perguntando, tava Na moral, você levanta a mão, levanta a mão Uou, 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 ui, uou, uou, uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vocês não causam medo WM tá suave, cê já conhece o enredo Então eu vou ter Que passar o papo pra esse louco Cê tá na zona leste É melhor cê pisar bem fofo Claro que ele pisa fogo, cê tá bem ligado Que você é um morto Ele tá na minha casa, ele não pisar fofo Ele vai pisar no seu corpo Essa cena é aliado É por isso que aqui eu já rimo Você fala que eu sei do enredo É claro, eu sou o diretor Tarantino Cê falou então cê tá mentindo Se você falou que é o diretor então fica ali mano Só me assistindo Pois é claro que eu tô fazendo isso Aqui é zona leste é sem problema Cê falou que cê é o Tarantino Cê paga o roteiro pra eu roubar cena Cê é zona leste e eu sou zona sul Você tá no seu ninho Mas pega a visão meu parceiro que agora cê morre e não é sozinho Porque o bagulho é bem louco mesmo Nem do sininho eu não sou estranho Eu não tô vindo Que piapisa fofo mano Eu só vim pra pisar no seu crânio É Vem pra pisar no meu crânio Só que calma Amiga eu te digo Você quer pisar no meu crânio? Só que eu sou feito de caco de vidro Tá entendendo que eu faço isso? Cê tá ligado que o verso é lindo E eu que pico na sua cabeça e vai ter o meu tapete de bem vindo Ok mano que eu me esquivo Dessas formas eu já me livro Olha meu parceiro que aqui eu tô ligeiro Tá só que cê falar que cê é o caco de vidro É por isso mesmo que aqui eu sou rude Por isso mesmo que eu comprei sua atitude É melhor cê já dar caco de vidro Porque comer o caco de vidro e cago bola de gude Olha os papo aqui desse maluco Sem maldade hoje cê vai tomar logo uma pancada Que hoje eu tô chucro Sem maldade cê meteu o louco Cê falou que cê quer pisar no coco desse mano? Olha as ideias É pra pisar nos outros pra cê subir andando Nada vê o que cê falou Você não aguenta parceiro Por isso perdeu Primeiro eu vou pisar no coco daquele que rima Na sequência piso no seu Mas já segue tranquilo e calmo Porque vocês dois é frustrado Se você é caco de vidro Tá em cima do muro E vai tomar jumbo dos dois lados Caramba, brilho Ta boi Abre bro Não vou erros muito não Será não vira carretel as idéias É isso mesmo Por ordem de que começou Eita porra calma Barulho quem gostou das imagens de AJ e preto Diferentemente barulho para quem gostou das imagens W e F e Magião Certo? 1 a 0 Quem terminou? Quem terminou? Quem terminou? É isso aí Passe um respeito Zona Leste aí Não deixa cair a vibe não família Na humildade a volta da Leste Eu sei que todo mundo queria tá aqui Certo? Uma coisa da hora Assim ó Só tem duas opções pra você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar! Vai morrer! Você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer! Tira Zona Leste! A Zona Leste é muito grande mano E ela nem só sua Vou te matar num instante botando com a lei na rua Aqui se fala muito não dá tempo nem de responder Se fala pô que não responde mano vai morrer E se mata um ouro Ciro dos dois lados Velhos inimigos e antigos aliados Pois os velhos inimigos já são os novos frustrados Olha meu parceiro Hoje você vaza É melhor você pisar com seu quintal na minha casa É o quintal da sua casa Mas antes era minha terra Então você pisa calmo Porque eu que pus a guerra nesse solo Você tá ligado que eu te enterro Tá falando muito Você sempre perde esse dois a zero Calma a boca mano qual que é sua história Velhos inimigos eu matei na minha trajetória Por enquanto novos amigos Nós trombou na corrida Brindando uma vitória Encontracado com a sua vida É Só que seu inimigo é você mesmo É por isso que você passa para o veneno Porque você tá ligado parece um joelho Não fala que mata os inimigos Você tá mirando o espelho Na primeira volta da leste Mano eu estava aqui Tinha cinco mano na plateia Pra poder ouvir E poucas pessoas na plateia pra assistir Respeita que esse solo São dos cara que construiu Você construiu Eu também construí Só que eu não preciso falar Aqui pra um grito ou ouvir Tá ligado que eu fui É bloco por bloco Mas eu fiz isso sinheiro mano Eu nunca quero foco Ok 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 Maravilha pessoal Boca lá Oh oh Tá pela maneira daquele jeito Certo? Pronto E aí família Sem mais delongas Maravilha para quem gostou Nas imagens de magra Eu ainda me amei Diferentemente para quem gostou das imagens de ajota e preto Eu É esse time Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Ninguém quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude Tem uns que fala muito De rolê na x1 Ela quer ir pro x1 Tipo pitbull Pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça Pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara E me pede por via levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso Eu vou te buscar